Oi, avisa lá que o terror de vocês chegou, porra Esse é o Caio Gomes, hein? Respeita e abaixa a cabeça, porra Tem duas opções, a tua, a tua Eu sou viciado num boquete cabuloso Eu sou viciado num boquete cabuloso Mambo, teu garoto ainda é chute O teu olho, mambo, teu garoto ainda é chute O teu olho, mambo, teu garoto ainda é chute O teu olho, o teu olho, o teu olho, o teu olho, o teu olho Mambo, 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 teu garoto Quando ela for, vai lá baba Quando ela bebe, ela senta Quando ela for, vai lá baba Quando ela bebe, ela senta Quando ela for, vai lá baba Quando ela for, vai lá baba Quando ela bebe, ela senta Quando ela for, vai lá baba Quando ela bebe, ela senta Avis, avisa lá que o terror de vocês chegou, porra Esse é o Caio Gomes, hein? Respeita e abaixa a cabeça, porra Tem duas opção Eu sou viciado num boquete cabuloso Eu sou viciado num boquete cabuloso Mambo, 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 mambo Deину, mambo, mambo, mambo Teu garoto ainda é chute Mambo, mambo, mambo Mambo, mambo Mambo, mambo, mambo Mambo, mambo, mambo Quando ela for, vai lá baba Pô de la beg e la senda Pô de la fубe e la baba Pô de la beg e la senda Pô de la fog e la barba Oddavitch, podavitch, pode la f informal Pô de la beg e la sent Pô de la beg e la senda Pô de la beg e la senda Cent, 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 cent... Bahi, bay, bay Tchau!